Tem uma enquete no Senado sobre a anistia a presos no 8 de janeiro. A enquete de um projeto no Senado, a gente vai falar sobre esse projeto daqui a pouco, que prevê a anistia aos acusados e condenados pelos ataques de 8 de janeiro. Os votos a favor do projeto somam 49,5%. As manifestações contrárias à anistia, ao perdão, para os golpistas de 8 de janeiro. Por sua vez, é 50,5%. Essas enquetes do Senado, é claro, sejam enquetes a respeito da questão das praias, da privatização de acesso às praias, seja uma enquete como esse, a gente sempre lembra aqui no All News, enquete é enquete. Enquete é uma consulta aberta sem nenhum fundamento científico. Isso aqui não necessariamente traduz a percepção da população brasileira. É importante que se diga isso, porque inclusive em época de eleição, vem o pessoal, joga uma enquete nas redes sociais e fala, olha, meu candidato está com 90%, o Datafolha fala que está com 10%, o Datafolha está mentindo. Não, enquete não tem nenhum padrão científico, não corresponde, não é possível fazer uma extrapolação para o restante da sociedade. Mas o que é possível dizer é que você tem metade desses 1 milhão e 100 mil votos lá, que você tem uma briga de pessoas que são a favor e pessoas que são contra. Poderíamos transpor e colocar, temos uma briga entre bolsonaristas e outros grupos da sociedade, exatamente pelo controle da narrativa. E antes de falar sobre essa pesquisa, até para tentar explicar para vocês o que está acontecendo. O relator do projeto que prevê anistia aos condenados pelos atos do 8 de janeiro, disse à Folha de São Paulo que não é hora de incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro nesse debate. O deputado bolsonarista Rodrigo Valadares, do União Brasil de Sergipe, foi escolhido para relatar o projeto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A proposta considera que nem todos os que estavam na Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro cometeram atos de vandalismo. E aí, puxar essa história, eu vou começar por você, Thales. Como é que você escreveu sobre essa questão do projeto? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Esse projeto tem chance de passar? Como é que está? O próprio Bolsonaro defendeu ele naquele ato da Avenida Paulista, em fevereiro deste ano. Há uma chance real disso passar? Olha, é evidente, por todas as movimentações do Bolsonaro, que ele está articulando para tentar ainda concorrer, derrubar a inelegibilidade dele e, quiçá, concorrer à eleição de 2026. Isso ele está articulando. Não creio que vá conseguir. Mas ele tem lá os seus apoiadores. E, nesse momento, o que há de assustador é que essa turma que luta pela anistia também está tentando outras coisas. Então, por exemplo, o Arthur Lira votou agora em um regime de urgência à votação de um projeto em que ele... Ai, meu Deus! Engasguei aqui porque apagou aqui a minha tela toda. Bem, primeiro, ele adiou a votação das fake news, do projeto das fake news. O que isso significa? Significa que todas as acusações sobre fake news que tem por aí não terão base legal tão cedo. Ele adiou isso por seis meses. Então, ele está acenando para os bolsonaristas que gostaria de ter o apoio dele para a escolha do seu sucessor. Outro é um requerimento de urgência que ressuscita o projeto que dificulta as delações premiadas. Esse requerimento, esse projeto é de 2016. Estava lá, dormitando na Câmara, ninguém ligava para ele. Aí o líder do PL e outros aliados de Bolsonaro e até do Centrão pediram para dar urgência a esse projeto. Você não pode ter delação premiada de alguém que esteja preso. É meio complicado. Tudo bem que você não use a prisão como instrumento para obter a delação. Você deixar uma pessoa presa durante muito tempo, como o Moro fazia. Deixava a pessoa presa até ela dizer se você não delatar, foi o que ocorreu com o Marcelo Odebrecht, por exemplo. Você vai ficar preso até você abrir o bico. Isso é um pouco de exagero. Você pode determinar um tempo de prisão, alguma coisa. Agora, esse projeto é se estiver preso, não tem mais delação. E eles ressuscitaram isso. É outra coisa que os bolsonaristas queriam. Então, o Arthur Lira está preparando uma aliança do Centrão com os bolsonaristas. Se ele tiver essa aliança para a sucessão dele, o Centrão e os bolsonaristas, ele abre mão do governo. É isso que ele está ameaçando o governo. Olha, eu posso não ter o governo mais para eleger o meu sucessor e não tendo o apoio do governo, vocês também não terão. Aqui, depois de mim, terão um congresso de oposição, que é o Centrão junto com a oposição. Então, é uma ameaça séria que ele está fazendo agora ao dar a largada nos bastidores, na sucessão dele, cobrando do governo. Olha, ou se junta você, o governo e o Centrão, ou o Centrão vai para a oposição. É isso que está sendo colocado agora, nesse momento. A gente vai falar ainda um pouco, mais para frente, Otáli, sobre a questão da delação. Até tem um bloco que a gente precisa falar só sobre a questão da delação, então você vai ter que retomar o que você falou já. Agora, Coutinho, voltando só um pouquinho... Você falou sobre a publicada, eu puxei... É, não, é que aí você foi puxando o fio da meada, mas era mais sobre a questão dos deputados, da questão da anistia do 8 de janeiro, que está sendo analisado pelos deputados. O deputado, Coutinho, que está analisando isso, é bolsonarista, falou que não é a hora de falar do Bolsonaro, mas é claro que se houver uma anistia para os golpistas, em algum momento o Bolsonaro vai entrar lá no meio. Você acabou com essa confusão que deu aí, que o Tales entrou num outro assunto. É que está tudo muito ligado. Todos esses assuntos aí têm um único mentor, Jair Bolsonaro. Tudo que está sendo feito, essas pautas bombas, que já foram aprovadas, que estão em debate, estão em discussão, tudo vem dele. E só tem um objetivo, é liberar o relator bolsonarista Rodrigo Valadares, diz que não é a hora de incluir o Bolsonaro. Nem precisa colocar... Porque o objetivo é esse, dar anistia para todo mundo. E, no segundo momento, também, tentar mudar a decisão do TSE, que tornou o Bolsonaro inelegível em 2026. Nós estamos vivendo um tempo muito, muito, muito complicado. Quem está ditando a pauta, apesar de ter saído do governo um ano e meio, é o Bolsonaro e os bolsonaristas. Eles estão ditando a pauta. E tem toda a razão o Tales de mostrar que a sucessão na Câmara é que também está por trás desse negócio todo. Aí junta o Bolsonaro querendo anistia e o Lira querendo manter o poder na Câmara através do seu sucessor. É isso que nós estamos vendo. E o governo perdeu a iniciativa. A iniciativa parte hoje da oposição. Está tudo ligado, todos esses projetos. Desde as fake news, que agora eles montaram um grupo lá que vai levar seis meses para discutir de novo uma regulamentação das fake news, ou seja, vai ser depois dessas eleições, ou das próximas, nunca se sabe. Mas tudo que está sendo feito, me parece que é incomum um acordo entre o Bolsonaro e o Arthur Lira. E ambos o objetivo comum de fustigar o governo que está na defensiva, que só reage às iniciativas da oposição. Esse é o quadro que eu vejo no momento. E este é o quadro... Obrigado.